Uma lotérica foi assaltada ontem à tarde no bairro Sion, em Varginha. Segundo a polícia militar, um homem entrou no local, se passou por cliente, abordou uma funcionária que voltava do horário do almoço. A Sara Miller vai trazer os detalhes pra gente. Boa tarde, Sara! Uma ótima tarde pra você, Tibel. Uma ótima tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui na companhia da polícia militar de Varginha pra saber mais detalhes sobre essa ocorrência, esse assalto à casa lotérica no bairro Sion. Eu estou aqui com o aspirante Ricardo Reis. Aspirante, como a polícia militar teve conhecimento dessa ocorrência? A polícia militar foi acionada por volta do meio dia e meio, onde os funcionários relataram aí que um indivíduo simulou que ia fazer um jogo de loteria e aguardou uma das funcionárias chegarem do horário de almoço. E assim que ela chegou, ele agarrou-a pelo pescoço e anunciou o assalto exigindo uma certa quantia em dinheiro. Quanto foi levado da casa lotérica? Não foi precisada a quantia exata que foi subtraída do estabelecimento. Certo. E esse suspeito, ele estava armado, ele estava sozinho? Como foi essa ação? Então, a princípio foi com agressão física. Ele agarrou o funcionário pelo pescoço, ela entrou em luta corporal com ele, até dado momento os dois caíram ao solo, mas ele conseguiu subtrair e evadir correndo. Toma sentido uma rua lateral à casa lotérica, onde já tinha um comparsso aguardando com a motocicleta. Certo. E os suspeitos foram reconhecidos? A polícia militar fez buscas? Teve acesso às imagens da câmera de segurança? Como é que está aí o rastreamento para encontrar essa dupla? Então, os indivíduos, o autor que entrou na casa lotérica, que estava mesmo listando de máscara, a gente já tem um suspeito, está em diligências aí para localizá-los. A ocorrência agora passa a cargo da polícia judiciária para realizar as investigações, mas mesmo assim a polícia militar está continuando o acompanhamento, monitoramento desses suspeitos. Certo. E as vítimas, né? A funcionária aí que foi agredida, ela precisou de algum atendimento médico? Felizmente, Sara, foram só escuriações leves. Mesmo os dois terem entrado em luta corporal, foram poucas lesões, lesões leves. Esse crime teria sido premeditado, então? Acredita-se que sim, porque pelo comparsa aguardar ele de motocicleta, foi todo um planejamento ali dele simular estar realizando o jogo de loteria. O importante desse tipo de situação é sempre que algum indivíduo provocar suspeição, que os cidadãos liguem imediatamente em 190 para dar tempo de realizar uma abordagem e inibir esse tipo de prática delituosa. Perfeito. Está aí, então, o aspirante trazendo todos os detalhes, a orientação nesse tipo de situação. E a gente volta no estúdio. As buscas, portanto, continuam para encontrar esses suspeitos. E a gente volta no estúdio.